Olá terceiro ano, bom dia a todos. Estamos juntos para mais uma aula. O nosso componente curricular de hoje é a arte e a nossa aula referente ao dia 29 de outubro, a nossa quinta-feira abençoada seja. E o componente curricular da nossa aula de hoje, eu apresento aqui para vocês, é o equilibrista, ok? Então assim, a performance dos equilibristas realmente vai além de um trabalho artístico e de grande técnica e disciplina corporal também. Equilibrar-se requer coragem em nível altamente elevado. Tal espírito aventureiro é desafiador e provoca momentos de tensão para quem está assistindo, para quem está na plateia, né? Então, um número que desafia riscos humanos e todas as possibilidades. Cativante, claro, né? Para os que têm coragem de manter-se em cima de um arame esticado, de uma corda, de um monociclo. Então, os artistas circenses, eles necessitam treinar de seis a oito horas por dia, o equilibrista principalmente, além do aquecimento corporal que eles realizam. Então, é uma profissão admirável, mas com riscos incalculáveis, né? Ser equilibrista exige concentração, foco, técnicas bem aguçadas, pois é uma luta a cada trabalho e sobreviver a qualquer custo. Então, o que é o equilibrista? Como mostra no livro de vocês, o equilibrista, ele é o artista que faz apresentações que exigem dele não só foco, equilíbrio, concentração, podendo ser combinada com malabarismos também, né? Então, o circo, ele é uma manifestação artística e popular e que consiste em um grupo de artistas. Porque o circo não é formado somente pelo equilibrista, né? São vários artistas com habilidades diferentes. Geralmente, apresentam-se em shows, né? Ou seja, percorrendo várias cidades, né? Estados, capitais. Então, essas companhias circenses, elas costumam integrar malabaristas, contoncionistas, mágicos, palhaços, costumam a ter dançarinos, né? E outros personagens com a finalidade de divertir, de surpreender o público. Existem indícios de que as artes circenses já eram praticadas há 4 mil anos em inúmeras civilizações bem da antiguidade, né? Desde a China, ao Egito, à Grécia, à Índia. Mas foi lá no Império Romano, em Roma, que o circo, ele desenvolveu nos moldes que se assemelham ao que nós conhecemos hoje, na atualidade. Por isso que a palavra circo tem origem do latim, circus, que significa círculo, ou formato de anel. Então, esse termo se assemelha às arenas romanas, porque eram os lugares onde se praticavam esportes, onde se praticavam as lutas antigamente. Ok? Então, o circo brasileiro, ele está muito relacionado com as comunidades ciganas também, que levavam uma vida nômade. Ou seja, por que nômade? Porque ficavam sempre se mudando de um determinado local para outro, de um determinado lugar para outro, né? De uma cidade para outra. E havia apresentações ao público, com apresentações como ilusionismo, domar animais ferozes, que hoje é proibido. A palavra domador tem origem, que significa, é do latim, é proveniente do latim, significa amansar, dominar. Hoje em dia, esses domadores de animais, nos circos modernos, já não existem mais, né? Nós não temos mais apresentações com animais ferozes, né? Como os leões, com as girafas, com as girafas, com os macacos. E vocês estudaram nesse livro, que no circo temos diferentes artistas, cada um com uma função específica. O mágico, o palhaço, o malabarista, enfim. E nessa atividade 4, você irá, certo? É, colocar uma fita gomada no chão, sendo ela grossa ou fina, o que você tiver na sua casa disponível para a realização desse trabalho, né? Fazendo uma linha, certo? Colocando essa fita no chão, na forma de uma reta, certo? E você irá se movimentar sobre essa linha, ok? Então, ao caminhar sobre essa linha, é preciso manter os braços bem abertos, como vocês estão verificando na imagem, né? Por quê? Para manter o equilíbrio, né? Para manter o olhar fixo, firme, na linha reta. Para manter ali o foco, ok? Então, vocês irão gravar um vídeo praticando essa atividade, que essa garotinha está praticando aqui, seguindo a etapa A, a etapa B, C e D. Você pode pedir um adulto para fazer a leitura para você, e você, em seguida, vai realizando a atividade. Quando chegar na D, pode dar por concluído, tá certo? Porque é uma atividade de concentração, ok? Então, ó, no item A, com os braços abertos, caminhe sobre a fita, com um pé na frente do outro, sem tirá-los dela. Você não pode retirar o pé de cima da fita. B, dobre uma das pernas conforme a imagem, né? Tente-se equilibrar com apenas um pé em cima da fita, ou seja, com uma perna só. No item C, deixe uma perna esticada, levante-a para trás do corpo, enquanto o inclina para frente. E D, eleve uma perna para a lateral, depois dobre e estique-a. Em seguida, repita esses movimentos com a outra perna. Então, turma, é uma atividade, você pode colocar uma música de fundo musical para ficar bem dinâmica, tá bom? Então, eu conto com a participação de todos vocês, ok? Aguardo essa atividade com carinho e realizem também com capricho, tá bom? Então, vamos lá, mãos à obra, porque eu estou curiosa, tá bom? De verificar como ficou a sua postura em cima da fita, né? Sempre na linha, em reta. Então, um abraço grandioso meu, da professora Sádiva, e estaremos juntos no nosso próximo encontro, turminha.